O cheiro me dá pra ver, com a lixa louco, com a lixa de todos os braços da caixa O pensamento viaja e vai buscar, meu bebê não dá pra ver Vem me dá, vem dói, o que é que eu posso fazer? Só com saudade de tudo o meu desejo, não com saudade do creio, meu filho Do seu olhar charinhoso, do seu abraço, eu gostei de vaciar, meu senhor É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso, meu amigo O seu cheiro me dá pra ver, com a lixa louco, com a lixa de todos os braços da caixa O pensamento viaja e vai buscar, meu bebê não dá pra ver Vou me ensinar sem a pureza A dançar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando sem a pureza Requebrando o pão de requebrar Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém Olê meu, lá, lá Misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém Olê meu, lá, lá Misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém Vou me ensinar sem a pureza A dançar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando sem a pureza Requebrando o pão de requebrar Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém Olê meu, lá, lá Misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém Olê meu, lá, lá Misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém Na mistura que é Fis Olê meu, lá, lá Misturei carimbó, sirimbó Agora recabem você, meu amor Na mistura que é Fis Olê meu, lá, lá Misturei carimbó, siribó Agora recabem você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor O meu cilindor, eu quero o amor Eu quero, eu quero de você, meu amor O meu cilindor, eu quero o amor Chorando, isso foi